Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o C6 Bank. Dessa vez, o banco está oferecendo uma condição especial para clientes que forem selecionados para ter o cartão C6 Carbon, o equivalente ao Black do C6 Bank. Esse cartão destinado ao público de alta renda do banco é considerado um dos melhores cartões Black disponíveis no mercado. O C6 Carbon é uma opção mais prêmio de cartão oferecida pelo banco. Ainda assim, é mais acessível que outras da categoria e oferece a possibilidade de trocar os pontos por benefícios que vão além das passagens e viagens. Continue assistindo esse vídeo e saiba tudo sobre o cartão C6 Carbon. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então gente, com certeza o cartão C6 Carbon é um dos melhores cartões de variante Black hoje em dia. É claro que poderíamos encontrar outras opções com limites altos e inúmeros benefícios que podem brilhar o olho do cliente. Mas esse cartão une alguns benefícios muito importantes nos dias de hoje. E para que muita gente possa aproveitar o cartão, o C6 Bank está oferecendo a primeira anuidade grátis para clientes selecionados. Os clientes estão sendo avisados por e-mail dessa oferta de anuidade zerada no primeiro ano da gente. Porém, aparece também na página inicial do aplicativo. Então não custa dar uma conferida no aplicativo para ver se você está elegível para receber o cartão C6 Carbon. O cartão C6 Carbon é o melhor cartão oferecido pela instituição. Ele também oferece acúmulos de 2.5 pontos átomos a cada 1 dólar gasto. Esses pontos agora podem ser transferidos para a Livelo, tá gente? Outros benefícios incluem até 6 cartões adicionais grátis, 4 acessos anuais a salas VIP, acesso ilimitado a salas VIP Mastercard Black em Guarulhos, C6 Tag gratuito para até 4 carros, tem conta global, todos os benefícios da bandeira Mastercard Black. Para solicitar o seu cartão Black, você deve entrar no aplicativo na aba de cartões e escolher a opção Alterar Tipo. Importante ressaltar, conforme consta no comunicado que inicialmente vai aparecer a oferta de isenção por 3 meses, tá gente? Mas quem recebeu o comunicado será isento por 1 ano, tá bom? Se você não recebeu o comunicado, você vai ter aí nesse caso, então, né? 3 meses gratuitos, tá bom? Mas se você recebeu o comunicado, não se preocupe, pode clicar nesses 3 meses aí, que assim que você desbloquear o cartão, vai contar aí 1 ano de anuidade gratuita, tá bom? Importante frisar que a oferta é intransferível e válido para cartões solicitados até o dia 24 de 4 de 2022 e desbloqueados até o 24 de 5 de 2022, tá gente? Sendo assim, sem sombra de dúvidas, esta é uma ótima oportunidade para quem estiver elegível. Além de aproveitar todos os benefícios do cartão sem se preocupar com anuidade durante 1 ano, agora é possível enviar os pontos átomos para a Livelo, ampliando as opções de parceiros para envio de pontos. Muito bom, né gente? Então, se você já é cliente do C6 Bank e pretende ter um cartão de categoria Black, dá uma olhadinha no app e vê se já está disponível para você também, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, agradeço por terem assistido este vídeo até o final, deixem que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.